Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, estamos aqui mais um dia com vocês, nove horas em ponto aí no Brasil, pontualmente estamos aqui nesses encontros diários de segunda a sexta-feira, estou aqui preparando pautas para vocês, trazendo notícias para vocês, nesse dia hoje é 13 de setembro, primeiramente deixa eu falar bom dia aqui para vocês que estão entrando, Marilu, bom dia, Luciana, bom dia, Estefan, bom dia, Alex, bom dia, Luciana, Maria Helena, Bruna Almeida, Jean, Jean, beijo para você, estou com saudade de você, viu? Estou com saudade, não esqueci do teu vídeo não, vou fazer, tá? Fica tranquilo que eu vou fazer. Beijo enorme para você, Jean, meu parceiro querido. Núbia, bom dia, Glau Novaes, bom dia, Glau, minha amiga de Botucatu também, bom dia para você, que bom que vocês estão aqui, Edmundo, Carlos, enfim, gente, bom dia para todos vocês, é sempre um prazer enorme estar dividindo aqui essas manhãs com vocês. Bom, eu não sei se vocês já acompanharam, eu falei sobre isso ontem em relação à visita de Kim Jong-un à Rússia, esse famoso encontro entre Kim Jong-un e Putin, tem um vídeo já aqui desse encontro e o Putin fez um brinde à saúde de Kim Jong-un ao bem-estar e à prosperidade de todos os russos e norte-coreanos. Ele diz que gostaria de propor um brinde ao fortalecimento da amizade e da cooperação entre os nossos países, a Federação Rússia e a República Popular Democrática, democrática da Coreia. Kim Jong-un prometeu apoio da Coreia do Norte à Rússia no que descreveu como a luta contra o imperialismo. Os Estados Unidos prometeu duras sanções à Coreia do Norte se o envio de armas à Rússia for realmente efetivado. Bom, gente, o grande duelo está em andamento, nós estamos nesse momento agora nessa conjuntura, nessa guerra geopolítica. Veremos, tem uma escalada enorme acontecendo que pode se tornar aí uma guerra quente entre os Estados Unidos e a Rússia. Só que a Rússia tem um dos maiores também armamentos bélicos, assim como os Estados Unidos também tem, mas unindo a Coreia do Norte, a China, a Rússia, enfim, muitas coisas podem acontecer e vamos ver os rumos desse encontro, como irão desenvolver aí nos próximos dias e nas próximas horas, porque tudo está acontecendo de maneira muito rápida agora, nesse momento. A outra notícia que eu quero trazer para vocês é sobre o impeachment de Biden. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, ele pede o impeachment de Biden. Kevin McCarthy, do Partido Republicano, anunciou que ordenou a abertura de uma investigação formal contra Joe Biden para o início de um impeachment. Biden está sendo acusado de abuso de poder, corrupção e obstrução da justiça relativa à cumplicidade dos negócios internacionais de seu filho Hunter. A gente já ouviu sobre essa história, essa história foi ocultada, foi censurada pelas big techs durante o período já dessa campanha eleitoral, da campanha presidencial entre Biden e Donald Trump. Isso causou um enorme problema, porque ocultar essas provas, ocultar os crimes, ocultar tudo que estava acontecendo, se tornou um objetivo aí dos republicanos para verificar realmente o que aconteceu. E o impeachment de Biden está sendo solicitado. Agora, se ele vai ser acatado ou não, já são outros 500, né? Porque o McCarthy fez um comunicado no Capitólio, dizendo que Biden mentiu ao povo americano sobre os assuntos externos de sua família, argumentando que as investigações parlamentares conduzidas até agora encontram elementos suficientes para abrir a investigação formal de impeachment. Há nove meses eles já estão investigando todos esses fatos. Os democratas dizem que não tem provas, que essas investigações não levaram absolutamente a nada, que isso é um fogo de palha dos republicanos. Por outro lado, os republicanos dizem que não, que as provas existem, que está sendo investigado. Vocês sabem da história do computador de Hunter? A história do computador de Hunter é que foram encontradas ali imagens, até mesmo pornográficas, consumindo droga e tudo mais, que foram reveladas, foram aí colocadas na mídia. Só que imediatamente as big techs resolveram recolher tudo isso, colocar censura e ninguém mais podia ter acesso a essas imagens. O que eles fizeram? Eles criaram um livro com todas essas imagens de Hunter. Eles criaram esse livro e começaram a distribuir aí na internet, inclusive no Twitter, a gente pode encontrar esse livro com todas as provas do crime de Hunter que quiseram e querem até agora ocultar e colocar para baixo do tapete. O problema é que para abrir essa investigação dentro do parlamento são necessários 218 votos e os democratas estão dizendo que McCarthy não tem essa quantidade de votos e que o pedido de impeachment pode ser bochato ali, firmado, estopado, parado, porque ele não vai ter apoio, porque tem muitos republicanos, até mesmo republicanos que são céticos em relação a essa questão do impeachment. A questão é que McCarthy não pode perder nem mesmo cinco votos. Então ele está numa missão de tentar recuperar esses votos, de ter a quantidade suficiente de votos para fazer com que esse impeachment vá adiante, que esse processo de impeachment vá adiante. Agora, a Casa Branca obviamente reagiu qualificando esse pedido de impeachment do republicano é extremismo político, quando os republicanos pedem o impeachment de Biden é extremismo político. Quando os democráticos pediram e fizeram e continuam fazendo tudo o que estão fazendo com Donald Trump é democracia, não é extremismo político. Então, veja bem, essa régua aí não serve para todo mundo, do mesmo jeito que se repete também no Brasil. Então, agora, vamos ver o que vai acontecer, mas o fato é que o promotor especial, um promotor dos Estados Unidos, que é o David Weiss, ele planeja pedir a um grande júri que incrimine Hunter Biden antes mesmo do dia 29 de setembro. Então, tudo isso está acontecendo também nos Estados Unidos. Enquanto essa articulação na Ásia, entre Putin, Coreia do Norte, tudo está acontecendo, China, enfim. Por outro lado, os Estados Unidos têm esse problema para resolver, externo, mas também tem um problema seríssimo interno, porque Biden, ele não tem mais a quantidade de apoio que ele tinha, até mesmo dos populares, até mesmo dos civis. Então, a questão é, vai ter o impeachment de Biden? Vamos ver. Eu publiquei aí um vídeo do irmão do Barack Obama, porque vocês sabem que por trás de Biden tem Obama. Então, quem faz a gestão, na verdade, de todos os Estados Unidos agora é Obama, não é Biden. Biden é um fantoche. Agora, o irmão de Obama, ele veio a público, fez um filme junto com esse jornalista investigativo, falando sobre, que vai falar sobre a Michelle Obama. E ele revela, através desse filme, que Michelle mentiu. Muitas coisas do que ela disse, do que ela falou durante a sua vida, não são verdades. Então, vamos ver o que vai revelar esse filme também. E esse jornalista, esse mesmo jornalista investigativo, ele diz o seguinte, ele fala que Michelle Obama pode vir a ser a candidata de 2024, o lugar aí de Biden, porque Kamala Harris também parece que não é garantida nessa corrida presidencial. Então, se temos um problema com o impeachment, que não se sabe se esse impeachment pode ou não acontecer, isso é muito complexo, porque aí vai depender de número de votos, vai depender da Câmara, vai depender, enfim, de vários fatores para que isso aconteça. De qualquer forma, as eleições já estão aí, 2024 está aí. E nesse período, nessa janela aí de período entre agora, que nós estamos em setembro até 2024, muita água vai passar embaixo desse mulino. Então, vamos ver o que acontecerá, porque, com certeza, escândalos e mais escândalos estarão na pauta e na ordem do dia da Casa Branca americana. Porque os democratas, eles querem, a qualquer preço, ganhar as próximas eleições. Só que, por um outro lado, todo mundo, o povo americano, nesse ares de guerra que já está aumentando, eles preferem Trump, porque Trump não quer guerra. Enfim, Trump foi um presidente que, queira ou não queira, ele não fez guerra com ninguém. Tem seus defeitos, vários, ninguém é perfeito. Mas a guerra, durante a gestão de Donald Trump, não aconteceu. Muito pelo contrário, ele evitou que isso acontecesse. Então, as pessoas aí, a maioria dos americanos, estão esperando essas eleições para que volte Donald Trump para se livrarem dessa guerra. Vamos ver o que acontecerá aí nos próximos dias, certo? A gente vai informando e vai atualizando aqui vocês. Bom, gente, a minha pauta 2, eu tenho um convidado especial que vai entrar agora conosco, porque tem tudo a ver com ele, isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Ele escreveu um livro, na verdade, que eu vou mostrar aqui para vocês logo mais. o meu parceiro Rafael Sáncio, diretamente da Espanha, que já fazíamos um programa junto lá, que é o Tudo Que a Grande Mídia Não Te Conta, no meu canal no YouTube. E agora ele vem aqui, deixa eu ver se ele já está aqui, para a gente conversar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Sáncio. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde. Aqui é boa tarde, né? Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Rafael, o que eu quero... A pauta 2 que eu trago agora é o seguinte. Uma universidade do Arizona está instruindo enfermeiras, futuras enfermeiras pediátricas, a perguntarem às crianças, a partir dos 3 anos de idade, sobre sua identidade de gênero. Agora, essa notícia, ela está disseminando nos Estados Unidos, porque as pessoas estão, sobretudo os conservadores, aqueles que não são da esquerda radical, da geração woke, enfim, estão indignados com isso. Mas o que aconteceu? Os slides de um curso universitário ministrado na Universidade do Arizona mostram futuras enfermeiras pediátricas sendo instruídas que as crianças podem sim saber se são do sexo errado aos 3 anos de idade. Então, essa notícia perturbadora, perturbadora, porque 3 anos, ela surgiu na quarta-feira, no dia 6 de setembro, quarta-feira passada, através de um post de um grupo conservador de vigilância, chamado Lips of TikTok, que divulgou as fotos da aula. Eu vou falar para você o que está escrito em alguns dos slides, depois eu vou deixar você comentar sobre isso, porque é importante trazer essas informações, porque dentro do slide está escrito o seguinte, algumas crianças sentem como uma menina por dentro, outras crianças como um menino, e algumas crianças se sentem como nenhum dos dois, ou se sente ambos, ou se sente outra pessoa. E você? Como você se sente por dentro? Não há resposta certa ou errada. Então, é esse o approach que eles aprendem nesse curso de futuros enfermeiros nos Estados Unidos, na Universidade de Arizona, a falarem nos consultórios, nas visitas corriqueiras de pediatria, enfim, nos exames que as crianças têm que fazer anual, porque você sabe que nos Estados Unidos funciona diferente, né? Quando você vai visitar o médico, você passa primeiro por uma triagem, primeiro as enfermeiras que te vêm, e depois você vê o médico. Não é no Brasil que você já vai num consultório médico e encontra o médico. Primeiro você vê o enfermeiro, nos Estados Unidos, e depois você vê o médico. Então, eles já estão treinando, Rafael, esse grupo aí de novos enfermeiros a ter esse approach com crianças de três anos. Bom, na revista The Economist de janeiro do ano passado, já havia uma denúncia sobre isso. Já havia várias denúncias, principalmente na Universidade da Flórida, que muitos, que os estudantes estavam sendo treinados para, como se fosse uma pseudo-medicina trans. quem insere isso, principalmente nas universidades, principalmente dentro do campo de psicologia, é a WPATH, WPATH, que é a pseudo-agência de medicina trans. Mas eu sei, eu tenho duas entrevistas de duas pessoas que têm contato direto com a WPATH, que têm ex-médicos como o doutor Levin, que estiveram na WPATH, que foi um dos fundadores para entender, ele queria entender por que as pessoas se auto-diagnosticavam do sexo oposto ao seu sexo biológico. Então, depois disso, o próprio doutor Levin, ele denunciou que virou política. Virou política. E nessa, e nessa entrevista da The Economist, a própria doutora Mercy Balls, ela aparece naquele documentário Transhood, da HBO, ela, lá, aparece como uma heroína. mas, na verdade, ela já se posicionou contra isso. A doutora Mercy Balls, ela é uma mulher trans e ela já percebeu isso, ela percebeu as consequências de fazer isso com crianças de três anos nos Estados Unidos. Pois é, porque aqui é muito grave o que vem acontecendo e a porta-voz da universidade, ela refutou, obviamente, as informações, essas acusações, ela explicou que os slides tinham como objetivo discutir questões complexas que os profissionais de enfermagem podem encontrar na prática clínica. Imagina. Mas acontece que não é bem assim, porque, de acordo com o site aí do conservador de notícias College Fix, o programa participou recentemente, essa mesma universidade participou recentemente do plano estratégico quinquenal da universidade sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, veja bem, essas universidades, elas estão fazendo esses determinados módulos de diversidade, equidade, inclusão, e dentro disso, eles estão treinando essas pessoas. Então, eu queria que você comentasse em relação aos hormônios que são dados a essas crianças já em idade infantil, crianças ainda, esses hormônios para bloquear a puberdade. Ô, Karina, eu vi que tu mencionou na pauta anterior sobre o Obama, que o Obama, na verdade, ele que está liderando os Estados Unidos e o Biden é um fantoche. Em 2014, saiu uma notícia no The Wall Street e eu fui investigar, eu até mencionei algumas partes dessa reportagem que, na era Obama, o nível de doenças mentais, principalmente em pessoas que entravam nas universidades, era astronômico. astronômico quer dizer que as pessoas que entravam na universidade, elas não lidavam por mérito. Quer dizer que nas universidades eles estavam formando já militantes para que as crianças fossem levadas a isso. Só que isso não é nada novo, Karina. Isso vem já dos anos 70, quando eles criaram uma narrativa de que as crianças estavam tendo uma puberdade muito avançada antes do tempo. E, consequentemente, eles criaram já esses bloqueadores de hormônios. Só que nos anos 60, desculpa, 80, começou a aparecer uma suposta crianças trans. Só que dos anos 80, por exemplo, 1981 até hoje, a gente viu que essas consequências elas são terríveis, porque a maioria dessas pessoas que passaram por esses tratamentos, por exemplo, se uma criança recebe um bloqueador de hormônio, vai parar. O desenvolvimento do lóbulo pré-frontal dela e outras coisas vai parar, vai parar. E ela não vai se desenvolver intelectualmente, porque eles estão parando. o desenvolvimento do cérebro. Consequentemente, o que vai acontecer? É uma idiotização em massa da sociedade. E isso causa todo tipo de problema social que a gente... Hoje a gente pode prever. Hoje existem dados concretos. É só olhar essa reportagem do The Wall Street que falou que as consequências do plano de governo referente à saúde de Obama. Que é o famoso Obama Care, né? Que você está falando. Exato. Mas o problema é que eles... Quando você vê hoje as clínicas de afirmação de gênero nos Estados Unidos passou de, por exemplo, 30 para 700. Mais de uma por cada estado. E, consequentemente, eles começaram a afirmar crianças... Afirmar, eu estou dizendo, passar por cirurgias de mutilações, tratamentos hormonais, sem o consentimento dos pais. Por quê? Segundo eles, isso é homofobia. Porque isso não pode ser provado cientificamente. Isso é ativismo científico. Então, eles inserem isso através de governos, porque isso é uma engenharia social. Eles inserem isso através de governos e isso vai... É como se fosse uma bola de neve que vai refletir lá na frente. E, no caso, a gente está vendo isso agora. Pois é, a gente está vendo e muito. Olha só, gente, para quem não sabe, o Rafael Sâncio, ele escreveu esse livro aqui, Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado. Eu sugiro a todos que leiam, porque aqui a gente tem muita informação, estudos científicos, entrevistas. É um trabalho realmente muito, muito, muito bom do Rafael, que eu tive aqui a oportunidade de ler esse livro, que realmente eu fiquei surpresa com a quantidade de informações, a quantidade de dados, a quantidade de fontes, a quantidade de pesquisa que foi feita para escrever esse livro. Rafael, parabéns, porque realmente eu acho importante que as pessoas leiam e entendam, porque isso, realmente, a ideologia de gênero é a ilusão do corpo equivocado. O que eles estão fazendo é uma esquerda radical, essa nova geração que eles chamam de woke, que eles estão trabalhando insistentemente, constantemente, para que isso aconteça. Só que a gente está vendo movimento ao contrário, né, Rafael? Porque a gente está vendo a destransição, tem a transição de gênero, muitos desses adolescentes, a gente tem um índice de suicídio alto também, em relação a isso, isso ninguém fala, ninguém comenta, porque não pode falar, e a gente tem também pessoas e adolescentes que fizeram essa transição e depois se arrependeram. Só que o que faz depois? Você já teve o seu corpo mutilado, você já teve o seu órgão genital removido ou adulterado, né? Como é o caso de homens que tiram pênis, as mulheres que inserem em pênis, que não tem a menor utilidade, a menor utilidade, e eu queria que você falasse sobre isso. Os textos transicionados, pois bem, os textos transicionados são as pessoas que passaram por afirmação de gênero. O que é afirmação de gênero? Fora os pais estarem afirmando que a pessoa nasceu no corpo equivocado. Novamente, eu recomendo que vocês vejam aquela série Transhood do HBO que meio que romantiza, mas no final a resposta de tudo isso está lá, porque o menininho que se autodiagnose, alto, não existe nem o exame que diz que você é trans, é uma auto-percepção como gênero, o gênero é uma auto-percepção. E aí o menininho passa o documentário todo dizendo que é menina para no final ele aparecer como menininho. Sabe qual é a desculpa deles? É clássico isso. Ele é gênero fluido. Não existe. E aí os textos transicionados passaram por tratamentos tanto de afirmação, tratamento social, como tratamento hormonais, que são bloqueadores de hormônio e hormônio cruzado que são quando o homem recebe hormônio feminino e também cirurgias mutiladoras. Isso aí é o nível final. E o que se viu é que, qual é a narrativa deles? É que se você não afirmar o seu filho, ele vai se matar. Mas é mentira porque o doutor Michael Bix lá da Universidade de Oxford, eu tenho até uma entrevista marcada com ele, na Universidade de Oxford, ele percebeu que isso não acontece. Os índices, saiu uma reportagem em 2017 do Jack Turban. O Jack Turban é um pseudo-médico que supostamente percebeu isso. Só que o doutor Michael Bix foi lá e refutou porque, por exemplo, de 100 pessoas que passaram, que supostamente não passaram por tratamentos hormonais, uma se suicidou, uma se suicidou e não foi por isso, foi por causa dos problemas que uma família tem, problemas de depressão, isso e aquilo. Quer dizer, que eles usam esses dados para confundir. No entanto, o que se percebeu é que todas as crianças que se passaram por esses tratamentos hormonais e essas mutilações, elas tendem ao suicídio. Por quê? É homofobia? Não. Imagina, Karina, tu como mulher, teu cabelo está bonito, aí tu acorda com um humor diferente, ah, vou cortar o cabelo. Aí tu se arrepende no outro dia. Isso, só que o teu cabelo vai voltar a crescer, só que um pênis e um seio não voltam a crescer. Agora imagine os problemas psicológicos e psiquiátricos que uma criança vai ter porque vai acordar e não vai ver seu seio ou não vai ver o seu pênis. Isso é, o movimento LGBTQZ, aí tem até números agora, eles não colocam isso na mesa. Tanto que os deixe-transicionados eles são esquecidos. Viu o menino, a menininha ontem que ela quis ser menina e virou menininha, aí o Instagram censurou a conta dela porque ela é uma destransicionada? Pois é, pois é. Tudo que você faz propaganda contra o sistema, porque esse é o que o sistema impõe para você, e se você vai lá e mostra o contrário, não pode, você é cancelado de qualquer forma. Agora, é um absurdo, porque realmente essas pessoas se sentem abandonadas. mas não só isso, também em relação ao soro milagroso que as pessoas também se sentem abandonadas. Então, isso, veja bem, é tudo um processo que vem acontecendo de propaganda, mas que depois ninguém se responsabiliza por isso, ninguém está ali. Agora, Rafael, o ponto que mais me deixa preocupada é o seguinte, muitos médicos, psiquiatras, enfim, pediatras, eles estão alinhados com isso. eles não estão preocupados em explicar para a criança que está tudo bem se você brincar com o carrinho e se você é menina, isso não significa que você seja um menino, que está tudo bem para o menino pegar uma boneca e jogar com a boneca, que isso não significa que o menino vai ser uma menina. Esse tipo de explicação, esse tipo de condução na vida da criança não está mais tendo. Eles estão falando, ah, está vendo, você pegou uma boneca, então você pode ser uma menina. Então, e se você for uma menina, não tem o menor problema porque a gente vai ajudar você a fazer essa transição. E isso está me preocupando muito, porque principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido, isso vem acontecendo. Olha, nos Estados Unidos, a APA, que é a Associação de Psicologia Americana, ela recebe dinheiro diretamente dessas indústrias farmacêuticas. Tem um podcast muito importante, eu até fiz uma entrevista com elas, que é a Sasha Ayers, que é americana, e a Estela O'Malley, elas criaram uma organização que se chama Geta ou Jinspector. Eles são o oposto disso e elas têm tido muitos êxitos. Eu participo lá como analista internacional, mas o que tem de médicos lá, em 2018, no The Guardian, lá de Londres, saiu uma lista de mais de 100 médicos que se opõem a essa, porque na reportagem diz que eles são carniceiros mesmo. Eles querem vender o produto deles e eles criam um cenário para que esse produto seja inserido. Aí a gente já entra em filosofia referente a isso. Mas, pois bem, olha porque os médicos estão... No meu livro, nessa página, eu coloquei esses esquemas aqui. Esses esquemas, eles são de todas as pessoas que participaram do projeto de Kinsey. Quem não conhece Alfred Kinsey foi um pervertido sexual com uma roupa de cientista que fazia experiências de pedofilia com crianças de seis meses de idade. Quer dizer, ele masturbava essas crianças e foi lá, escreveu o comportamento sexual masculino em 1948 e disse, está aqui meu estudo científico. Mas não. E isso, tudo que a gente vê hoje, você vê aí o médico no Brasil, aquele Alexandre Sadek, que é lá do Hospital das Clínicas, que estava até lá na CPI em São Paulo, contra isso de tratamento hormonal de criança, ele usa Alfred Kinsey, um pé, um criminoso, criminoso sexual, como base para o estudo científico dele, sendo que isso não é estudo científico, isso é crime. Isso é crime. E ele, o Kinsey, ele foi tão poderoso com os investimentos da Rockefeller Foundation, ele foi tão poderoso que eles ocuparam tudo, desde as organizações internacionais, as associações de psicologia, todo, todo mundo. e tudo isso hoje está lá, está no Brasil. Tem uma, por exemplo, a Suprema Corte legislar sobre a ideologia de gênero. Eles não sabem nada sobre isso, eles não sabem, eles não escutaram o médico, eles vão justamente por esses promotores dessas ONGs, onde o pensamento de Kinsey está lá. E é por isso que todo, Karina, os psicólogos, psiquiatras no Brasil não podem falar, senão o conselho de psicologia tira as credenciais deles. E esses que querem falar, moram nos Estados Unidos, eu tenho uma amiga que a gente está criando um projeto sobre isso, para a gente avisar, há exemplo do Guetta, a gente está criando a versão em português. E o que é esse Guetta? Guetta é James Spectre, é uma associação que cuida, que é contra essa pseudo-medicina trans, ela trata, é assim, é uma organização de profissionais que tratam e expõem documentos e profissionais, por exemplo, antes, quando eu escrevi meu livro, eu queria recomendar profissionais que muita gente entrava em contato comigo, ah, o meu filho está com problema de disforia de gênero, eu não tinha ninguém para recomendar, e aí eu fui buscando, eu fui caçando, e aí eu encontrei, por exemplo, a Monique e outros que eles não adotam essas questões de afirmação de gênero, quer dizer, uma criancinha que, por exemplo, esse médico lá do Hospital das Clínicas, ele vê, a criancinha diz, ah, eu sou uma menina, ok, você é uma menina, e eles começam a criar um cenário para isso ilusório. Teve um documentário que foi feito sobre essa ideologia de gênero, né, que rodou aí as redes sociais, enfim, eu acho que está até na Netflix ainda esse documentário, qual é? Tem vários, eu conheço vários. Que fez o jornalista, espera lá, deixa eu ver aqui. o Matt Walsh, ele entrevista todo mundo. e assim, ele pergunta o que é uma mulher, what's a woman, o nome do documentário. O que é uma mulher? Aí por quê? Por isso que a gente, é tudo conectado, o feminismo, o feminismo trouxe, como Simone de Beauvoir dizia, não existe mulher, é uma construção social. E é isso hoje que a gente viu, a porta de entrada da ideologia de gênero foi o feminismo. e agora, assim como uma mulher, ela não pode ser uma mulher, porque lá ele demonstra bem essa, ah, uma mulher é um sentimento. Exatamente. Hoje, qualquer declaração de identidade é um sentimento, você pode ser o que você quiser. É por isso que você vê uma pessoa no Canadá, se um aluno diz que ele é gato e ele mia, o professor não pode falar nada porque isso faz parte do gênero queer e tem que respeitar. quer dizer, a gente está vivendo uma loucura premeditada. E tudo isso com apoio e com a construção de Hollywood. Hollywood, não sei se vocês, esses eventos de moda famosos aí, o baile de, o que acontece no Metropol, não sei aonde ali, em Nova York, que eles fazem isso, eles fazem a propaganda através desses shows, através desses eventos gigantescos que eles trazem essas pessoas para fazer. tem até uma cantora aí que apareceu vestida de gato, entrevistava ela, ela só falava miau, uma coisa mais que eu já vi na minha vida. Hollywood é o carro-chefe disso, Hollywood é o promotor, é o esquema propagandístico literal do sistema. Se você for ver, as agências de inteligência todas estão ali, cerca, ali em Hollywood, justamente para puxar o interesse do que o sistema quer colocar para eles. Olha, eu recomendo muito que leiam esse livro aqui do Eduardo Benez. Eduardo Benez é o sobrinho do Sigmund Freud. O neto do Eduardo Benez, o Eduardo Benez que associou as mulheres ao consumo de cigarro. Quer dizer, eles queriam puxar o feminismo lá naquela época, consequentemente, eles associaram isso a um produto e promovê-lo e foi um sucesso. E o Eduardo Benez, o neto dele, ele é um dos criadores do Netflix, o Mark Rudolph. Quer dizer, é uma dinastia, é uma dinastia de controle de massas, mentais das massas. Eu explico muito bem, tem até outro livro, esse aqui foi o professor Jordan Peterson que recomendou. É muito bom, muito, muito bom. É de 1958 esse livro. É uma dinastia de controle das massas muito bem organizada. Se você for ver, cada ideologia, cada movimento, cada produto é associado ao interesse de domínio e promoção de produtos. E é isso que a gente está vivendo hoje. Não existe nada de direitos humanos, nada, nada, nada. Tudo isso é enganação. Por isso que eu me propus a escrever isso e publicar em português. E escreveu muito bem. Olha aqui, gente, mais uma vez, ideologia de gênero e a ilusão do corpo equivocado de Rafael Sâncio Amaral. Obrigada, Rafael, mais uma vez por estar aqui conosco e trazer essa realidade que dá medo, que aterroriza muito a população, sobretudo quem é pai, mãe, e está vendo o que está acontecendo. Procure informação, busque informação. E aqui a gente tem, quem quiser seguir o Rafael, eu vou colocar aqui também o arroba do Rafael para você seguir ele nas redes sociais. Está certo? Deixa eu só falar. Eu fiz duas entrevistas com essas senhoras que fazem parte do Guetta, que é contra a WPAS, que é o pseudo, a agência de medicina transexual, isso é mentira? E elas explicam muito bem lá. Eu fiz, é inglês, mas tem os subtítulos lá, a legenda lá, e vocês podem se interar mais, porque a gente deixa todo tipo de informação sobre contágio social. As redes sociais são porta de entrada para a ideologia de gênero. Então, vão lá, que tem muito assunto aí disponível para vocês. Não tem desculpa de não se prevenir contra isso. Exatamente. Não tem. Obrigado, Karina. Obrigada, Rafael. A gente se vê em breve. Tchau, tchau, tchau. Gente, está vendo? Aqui tem cultura, informação, conhecimento e tudo mais. E olha só, a gente fica por aqui hoje, mas amanhã, às nove horas da noite, não, às nove horas da manhã, estarei aqui novamente com uma outra convidada, amiga minha, que eu gosto muito dela. Nós já trabalhamos juntas também. Programa Segundo Opinião. Então, amanhã, estará aqui comigo Cristina Gramer. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Os políticos, principalmente, não fizeram o dever de casa. É importante. Está lidando com essa questão da obrigação ou não da vacina. da obrigação dos carros e registrados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.